Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 41 a 50 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo? Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta-a É melhor entrares na vida sem uma das mãos do que tendo as duas Ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés Do que tendo os dois ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal Mas se o sal se tornar insurso Com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos E vivei em paz uns com os outros Caríssimo irmão, caríssima irmã Seguir a Jesus pede radicalidade Quando o nosso Senhor fala de ficar sem os olhos Sem as mãos, sem os pés É com toda a força para balançar-nos Não é que Ele quer que a gente vá cortar algum dos membros É muito mais difícil Modificar por dentro do que cortar a mão ou o pé Coisas que são terríveis e dolorosas e comprometedoras Mas tantas vezes dá mais trabalho cortar um mau hábito Um vício Por exemplo, o vício da mentira Do engano O vício de comprometimento com a corrupção Tem uma série de coisas que nós precisamos Ser mais radicais para cortar Certamente Pode ajudar-nos Quando nós temos o cuidado De não nos esquecermos das coisas Algumas pessoas têm o capricho De participar da missa do domingo E tomar uma frase E colocá-la num lugar visível na casa Onde você passe com frequência Um jovem me disse que Quando sai de casa para o trabalho Passa o dia inteirinho no trabalho Depois vai para uma faculdade Ele me disse que Tem um costume bonito Antes de sair de casa Lê o evangelho do dia Escolhe uma frase No ônibus começa a meditar sobre aquela frase E procura colocá-la em prática Durante o dia No seu trabalho E na sua escola E aí A pessoa vai podando Cortando Esses excessos Seja o excesso da mentira Do vício Da maldade Vai podando Vai cortando esses excessos Justamente para fazer uma experiência Bonita De crescimento em Deus De amadurecimento Na própria fé É palavra de vida eterna De amadurecimento 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 De amadurecimento